Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no PS6 online mano, e hoje vamos enfrentar aí o tal de Denis, e se ele estiver vendo esse vídeo, manda um saldo pra ele, vamos lá, continuar aqui com o nosso grande Juventus, nossa grande Juventus, a velha senhora. Já que tem o melhor jogador do mundo no game aqui, e vamos lá mano, partiu, se você quiser jogar esse patch online, eu vou deixar na descrição, o link do grupo, pra você entrar e o resto a galera faz lá, beleza, DM tudo faz, é só entrar de boa mano, sem problema algum, beleza? Galera, vamos lá então, partiu, eu ia postar um vídeo antes desse né, só que deu falha, porque o áudio do jogo ficou muito estourado né, perante meu microfone, espero que esse jogo aqui também, não esteja estourado o áudio do jogo né, em relação ao meu microfone. Bom, bora lá então galera, partiu, deixa eu botar aqui o, o jogador que eu tenho jogado bastante velho, é esse Favili aqui ó, bom demais velho, bom demais. Bom, vamos lá então, achei que o servidor tinha caído, tinha ninguém cara, não serve, eu até tomei um susto né, o patch tinha mudado, sei lá, alguma coisa de ruim tinha acontecido, ou achei né, no caso. Vamos lá, mas ainda bem que tem grupo no whatsapp, pra chamar pro x1, só tem eu e esse Denis online no servidor, e vamos assim mesmo velho, vamos com o que tem né velho. Vamos lá, acho que é a primeira vez que a gente tá jogando com ele né, só vamos então galera, partiu, Atlético de Madrid Juventus. Olha o que gerou o Ronaldo, nossa mano, passou muito perto hein. Vamos lá, olha só, parece que bateu na mão dele hein, no lag ali. Nossa velho, ficou lentaço viu, o jogador velho. Vamos lá, contra-ataque. Sempre quando vier um contra-ataque assim mano, isso, sempre espero que ele faça alguma coisa, nunca vou pra cima. Opa, boa. Eu nunca vou pra cima, espero ele vir porque o contra-ataque da galera aqui do online é mortal velho. Então, nunca deixo eles realizarem o que eles querem não. Sempre espero eles ir pra cima da marcação, não adianta a marcação não. Mas não dá merda, vamos lá então. Vai aí. Boa partida com o João Cancelo. Pegou pro Dybala, bateu no cantinho. Eita lá dentro. Dybala. Grande jogada ali. Do Favili com o João Cancelo pra finalizar. Com o Dybala mano, pé esquerdo. E tá lá, no cantinho. Um a zero, em cima do Atlético de Madrid. É só o chute mano. Tira daí, boa. Douglas Costa, outro também ali. Bateu. Que a zaga interviu muito bem velho. Boa. Tira daí gente. Boa Chesney, goleirão. Bojada do Iguaim, olha. Quase jogando contra pé. O Cristiano Ronaldo, que golaço. Ah, deixa o replay mano. Caraca. Que golaço do Cristiano Ronaldo mano. Tá gravado, tá gravado. Eu sempre quis fazer um gol desse mano. Por isso que eu sempre cruzo assim velho. O Cristiano Ronaldo tá um pouco mais atrasado. Caraca mané, que golaço. É uma pena né, que ele não deixou a gente ver o replay velho. Ele cortou. Caraca mané. Olha só de novo, o Cristiano Ronaldo. O que que é isso rapaz? O cara tá demais hoje hein. O cara tá demais hoje mano. Eitaí. 3 a 0 só no primeiro tempo. Mano do céu. Dois gols de prima assim de direita. Rola seguida né, cruzada. Olha só o chute. Boa mano. Caraca, eu não tô acreditando mano. Mano do céu. Vamos lá, tira. Acaba pro primeiro tempo. Boa. Mano do céu, que golaço velho. Que golaço. Papai Cris hoje tá insano hein velho. Já começou muito insano. Ô louco. Olha o Griezmann chegando. Boa goleiro. Que direita não conseguiu parar ali. Ah, não brinca assim não mano. Olha isso. De costa. De costa. Aí não dá né. Boa. Que jogada do Cristiano Ronaldo. Vai sair na cara do gol. Ah, droga. O boneco dele forçou ir pra diagonal e... Perdi o cálculo ali. Eita, tira daí gente. Opa. Bobeada feia hein. Olha a travada. Mas esse servidor hoje não tá bom hein. O servidor hoje não tá bom. Olha o Cristiano Ronaldo. Opa. Apelou. Apelou e é vermelho hein. O Anfran. Olha as costas de longe. Uh. É galera, o cara recamou ele que tá dando muito lag né. Mano, eu tô percebendo. É que galera também não tá entrando no servidor. Sei lá, tá muito vazio. O servidor caiu pra mim mais três vezes hoje. E realmente, tá muito lagado velho. Tá mais um gol. E olha que sinal tava bom antes da partida velho. Tava dois taxinhos de sinal lá. Bom, espero que melhore né. No decorrer aí das partidas. Mas... Hoje o servidor tá bem lagado mesmo. Ele era pra acabar. A gente tava dialogando aqui agora a pouco. O que realmente... É, tá muito lag. Não dá. Não tem condição de terminar. Talvez, não sei nem se esse vídeo vai ter muita partida. Né. Mas realmente tem muita pouca pessoa no servidor. Não tá dando pra jogar direito velho. Caraca, nem fui eu que fiz mano. Primeira vez que a máquina faz um carrinho. Sem... Mesmo eu tô no cursor. Soltou o talento em cima de... Olha, querendo fazer alguma empalha da barreira. Pior que no Play 2 tem como hein cara. Vamos lá, Favili. Pode terminar velho. Tá muito lag. Realmente. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser aí mano. Ele falou pra gente ir revezando. Eu não entendi muito o que ele quis dizer não. Ele falou no chat pra gente ir revezando. Vamos ver. Ah, não tem ninguém no servidor galera. Realmente, se a gente só... Realmente só tem nós dois aqui. Esse tá estranho. O servidor tá caindo muito. A galera não tá conseguindo entrar. Né? Dez agora voltamos aqui velho. Voltamos. Agora o novo adversário. O Angelo. Eu não sei se é o ADM não cara. Mas... Bom, acho que... Eu acho que é ele. Não sei. Não sei. Vamos ver. Acho que é o Angelo Mito né. O cara que... Que ele tinha adicionado no grupo e tal. Não sei se é ele não. Mas vamos ver. Ele tá com um bom sinal também. Aí ele falou pra gente ir revezando. Tipo, quem perder... Troca, tá ligado? Quem perder troca. Quem perder sai. Quem ganhar continua jogando um com o outro. E ele vai observando a gente. Bom, vamos lá então galera. Vamos de Juventus de novo. Estamos quase imbatíveis mano. A gente perdeu um jogo em vídeo só né. Ele foi de PSG. Beleza? Sempre PSG né. Nosso adversário velho. Até acostumei já mano. Vamos lá. Mais um jogo de PSG então. E galera. Não esqueça de estourar o like mano. Que isso é bastante importante pra gente. Beleza? E também não se esqueça de comentar o que vocês estão achando. Da série aqui do PS6 online. Beleza galera. Vamos lá então. Jogo contra o Angelo. The Underline Angelo. Só vamos. É igual aí. Ah. Me fiz graças demais. É que eu passei fácil. Eu queria. Testar como é que é. Como é que foi sendo o encobrimento aqui velho. Eu não estou muito ligado nele na física do PS6 né. O Di Maria. Cruzamento por Neymar de cabeça. Mas está impedido. Um ataque. O Cristiano Ronaldo está aqui mesmo. Soltou um pimpoco. Agarrão do Buffon mano. Nossa. Que passo pegou ainda o Favili. Agora é gol. Ah mano. Como assim. O Guaim bateu no meio cara. Não decepcione o Guaim. É só o Favili. Ah meu pai do céu mano. Me furou. Mas pegou uma escada né mano. Ah. O Favili se pega direito hein. É só o Neymar mano. O Chesney. O Chesney. A defesa tranquila. Olha o Higuaim. Passou duas costas. Muito forte o Higuaim. O que está pensando mano. Olha só o Higuaim. Olha só o Higuaim de novo. De longe é meio difícil fazer gol assim né. Bola quicada. Nossa. De novo mano. Que passo. O Favili foi o Higuaim. Agora de esquerda mesmo. E está lá dentro. O Higuaim agora não decepcionou mano. De esquerda vai hein. Mas esse direito não vai. Mas esquerda vai. 1x0. Opa. Viu com violência ali. Alexandro. O que é falta? Opa. Olha o mole. Errou. Ah não. Eu achei que ia errar velho. Nossa que mole que eu dei. Inacreditável. É mano. Foi inacreditável esse gol mesmo. Está aí mano. Empate igual do Neymar. 1x1. Olha só o passe para o Cristiano Ronaldo. Vai sair do desafogo. Boa mano. Nada de empate mano. É do CR7. Está aí. 2x1. É Denis. Foi gol mano. Bom jogo. O Angelo botou ali. Isso aí. Isso eu gosto de ver mano. Nossa. Que passo pro Iguainha. Se sai esse golaço. Que passo do MRK. Não. Calcanhar não. Uma bela diagonal. Nossa. Nossa o Neymar vindo. Deixou o goleiro pra trás mano. Que falha defensiva enorme a minha. Não foi nem defensiva não. Foi um toque errado mano. Um toque errado. Inacreditável. E está aí mano. 2x2. Empate o Angelo. Nossa. Boa. Passa pro Cristiano Ronaldo. Vai bater. Aí o Cristiano Ronaldo mesmo. Boa. Segura o Papai Cris nele. Deixa eu botar a mensagem ali. Cortou rapidão. E está aí mano. Segundo gol do Cristiano Ronaldo. Já na partida. 3 a 2 do jogão. Nesse primeiro tempo. Ela só passa. Não. Sai daí. Ah. Eu mudei sem querer. Droga mano. Esses gols bobos. Que eu estou tomando. 3 gols bobos. Que eu tomei. Não é de merecer no cara não. Mas foi 3 gols bobos. Que eu tomei. Que dava pra eu segurar. Né. Olha o Sembapê de esquerda. Bateu de costa. Meio sem jeito ali. E atirou de meta. Que eu já disse o Silvão ali. Olha só o passe pro Iguain de novo. Achou muito bem. Cristiano Ronaldo. Sobrou a favelina. Tentou de voleio. Voleio voante. Uma voadora ali. Insana. Passou a de bala. Ah mano. De bala ali mesmo. Não. Não tem gente na frente. Cristiano Ronaldo. Não tem gente na zaga. Não tem mais ainda. Ah. Era pro Faveli. Cristiano. Boa. Vai. Adiantou demais. Faveli. Como tá difícil. Passar essa zaga. Parece que jogar no lag é mais fácil. Puxar contra-ataque bem melhor. Caraca. Todo mundo marcado. Olha lá. Tanto que não sabe nem ninguém pro ataque dele. Olha o Cristiano Ronaldo. Droga mano. Olha só mano. Linha de impedimento forte. Os três impedidos. Olha o Guaim. O Cristiano Ronaldo no finalzinho. Meu Deus. Não acredito. O Cristiano Ronaldo. É só fazer. Caraca mano. Não tô acreditando. Último ataque galera. Ah. Seu pego. Não acaba. Seu pego. Seu pego. Nossa. Pênalti. Ah. Cara. Não tô acreditando nisso mano. Pênaltis são muito azarentos cara. Droga mano. Pênaltis são muito azarentos. Sempre pego nos pênaltis. Sempre. Sempre. Uff. Vamos lá. Cristiano Ronaldo. Olha. Ele é no meio. Eu ia botar no meio cara. Ele ficou no meio. Vou ficar no meio. Eu ia lá. Eu ia lá mano. Iguaim. No mesmo lugar. Isso. Moleque. A categoria. Iguaim. Hoje tá jogando fino. Ah mano. Droga. Se eu bater no meio. Ele vai pegar mano. Quer ver? Uh. Base. Vamos lá. No canto esquerdo. No meio esquerdo. Ah. Caraca mano. Vamos lá. Errei. Uh. Eu ia botar lá também. É melhor ir de segura as intenções. Mesmo porque. Eu ia botar no meio agora. Ah mano. Tá bom. No meio é pra lá mesmo. Então nem tô arrependido. Uff. Vamos lá de bala. Isso garoto. Boa. Ah mano. Que isso. Ninguém tá conseguindo acertar. Isso. Olha. Quase que eu errei mano. Bati no meio agora rápido. Vamos lá. Kurzawa. Vai errar hein. Ah mano. Não tô acreditando. Não tô acertando o lado. Mas tô acertando a altura. Bora. Certo. Vamos. Alexandro. Oi. Olha. Quase que ele pegou mano. Daniel Alves. Ele vai bater no meio. Certeza. Ah. ah cara até quando errei olha só cara mano só pegar um pênalti pelo amor de deus só pega um pênalti Samuel ah meu deus oh mano Keline vai errar sabia mano era só pegar um pênalti galera meu deus eu sabia mano que ele ia pegar caraaaca eu não acredito cara a gente podia ter ganhado esse jogo fácil o Cristiano Ronaldo também não ajuda velho eles era tamo de volta aqui fiquei esperando a gente foi revezando aqui o Angelo ganho de novo do Denis mano e agora vamos lá ultima aqui ultima partida contra o Angelo né tentar vencer ele de novo na outra mano a gente deu muito mole cara defensivamente vamos ver qual time que ele vai pegar ele vai pegar o time europeu também então beleza pega o PSG aí que eu vou pegar o Barcelona a gente vai de Juventus de novo cara o Bayern vamos de Juventus de novo velho não resisto a minha velha senhora velho esse negócio de lag era com era com o Denis mesmo né porque ele reclamou de lag de novo só que com o Angelo não comigo bom vamos lá galera agora a coisa vai mudar então oh Higuaim bela passagem bateu de esquerda nossa passou muito perto velho como que não foi passou perto mesmo hein Angelo o inferno do Higuaim bate pro gol mano ae moleque nossa mano golaço da ironia mano sarcasmo sei lá e ta ai mano é pior que foi um golaço mesmo vendo assim é que meio que lagou né na hora mano no replay eu tirei do goleiro bonito realmente foi um golaço e ta ai mano gol do Higuaim olha o Denis vai sair valeu Denis salve caso você esteja vendo o vídeo mano tira dai moleque boa olha o Mbappé nossa agora foi mérito mesmo velho não tinha nem como se matasse daí velho e ta ai mano empate de novo do Angelo Mbappé marcando novamente aí não tinha nem como trocar rápido ali velho o cursor pro pro Alexander que eu não menos vi já era nossa velho ta muito lag se viram velho o que aconteceu ele agora ah velho que isso boa goleiro caraca mano esse contra ataque dele é muito perigoso velho na moral viu mesmo sem olha só mano começa a se dar uns lag do nada cara logo agora que tem um exame defensiva pô do nada começa a se dar lag velho ta de boa e começa a atrasar do nada muito esquisito olha isso cara que lag absurdo mano olha isso cara olha lá perdi o controle cara que isso o que ta acontecendo rapaz é só as megas tudo correndo pra frente velho não voltou agora voltou caraca mano servidor hoje não ta nada bom velho pra vocês olha só mano o gol cagado o gol cagado que eu tinha tocado e não aceitou olha só olha só mano para sempre que eu faço ele faz gol mano ta louco faveli de cabeça pra terminar o primeiro tempo Nossa, mano Quanto lag, hein Fala pra vocês Não é que fica lag constante, tá ligado É que do nada começa a atrasar E eu perdi o controle da minha manete Já aconteceu isso aqui uma vez em vídeo Já mostrei pra vocês Isso acontece quando tá lagando, velho Esquisito O servidor hoje não tá muito legal Falei pra vocês no início do vídeo, né Não tem muita gente jogando É que o servidor não tá muito legal, não Boa, Benatia Fiz o carrinho ali Entrapalhou fundamentalmente Deu o Cavani a finalizar Boa, mano Jogada ali pro Guaim Achei que Cristiano não ia passar Mas é dele Segura o Papai Cris E tá aí, mano 3 a 1 Boa, Guaim sozinho E tá lá dentro É, ele reclamou de lag também Realmente Hoje o servidor não tá legal, galera Vou jogar essa última aqui mesmo Porque O servidor não tá nada bem Né Felizmente Tirei o dia errado pra gravar, mas Ó lá Pediu pra pausar já o jogo Porque tem alguma coisa errada Só sai com a bola, mano Se quiser entrega depois, mas Boa jogada do Favili Vai sair na cara do gol Tira do goleiro Bateu pra fora Ih, não O goleiro encostou, véi Escanteio Olha o Guaim, mano Boa Jogada Ah, véi Vai então de bala de pé direito Olha só Vamos lá, acho que mais um escanteio Deixar o Ronaldo Um É, olha o Cristiano Ronaldo Pro Higuaim Saudade, Juve, hein Devido ao lag também, né O Higuaim de novo É, me reclamo Vai puxar dali Olha o golaço Quase, mano Já tivemos um golaço hoje Com o Papai Cris, né, véi Olha o de bala Pé direito E está lá dentro 5 a 1 Galera, terminou o jogo São 5 a 1 E realmente Hoje o Sérvia Está muito zoado Não dá pra jogar assim Desse jeito Bom, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam A sua folha Deixa o like pelo gol do Cristiano Ronaldo Pelo amor de Deus Que golaço Que golaço mesmo Vou mandar lá Pra galera lá Que está jogando também Os grandes gols Até o final do ano Vai jogar lá Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou E até mais Tamo junto, galera Ah, não se esqueça Se você quiser jogar Vou deixar lá na descrição Um grupo aí Pra você Estar jogando Beleza? Então é isso É nóis Tchau